Não importa, todo dia eu tô em dia Geralta o programa e falam de alegria Eu vejo aqui várias fotografias Tão em dia, mas acredita, falta a minha fotografia Eles lindas sabem que eu mudo o clima Minha ET devia também ser de platina Não é à toa que eu tô aqui na platina Imagem HD tá a alegrar a tua retina Eles sabem que ser bom é uma rotina E tipo a temperatura eu apareço e mudo o clima E aquilo brada que eu faço, um gajo é sábio Tanto fogo, se eu brincar ainda queimo essa rádio Eles têm que saber que sou mesmo bom Gostei da tua produção, Cassi Marrom Acredita eu, quando tua rima ouço o som Ele vem, ela vem, então isso é Louis Vuitton Eles sabem, suegue, tenho até no excleto Não é à toa brada que eu tô com o casaco preto, man Acreditem, quando eu rimo venho depressa Até o nigga que tá filmado, tá por a mão na sua cabeça, véi Não há kill, não há casa nenhum dia Dizem, sou mais você e eu tenho três Ana Maria Acredita que eu não sou do Benfica Mas Benfica a fazer o que eu faço e o nome não é de Maria Eles têm que entender a punchline O que eu faço dentro do rap, acreditem, é um true crime Lembra-se daquele jogo? Qual é o jogo? O true crime Acredita o que eu faço, seria o killer com as minhas lãs Dentro dos milhões, vocês sabem se que eu pertenço Isonero outros rappers, eu sou o novo João Lourenço Eles sabem que um gajo tem rimas que não acabam mais Quem me conhece já não me esquece, eu sou Minas Gerais Eu sou assim, eu sou fantástico E não falo mais do programa da Globo E o que eu faço, acredito, é que é bombástico Se eu continuar a rimar assim, vou arrebentar o globo Eles sabem que em termos do flow, um gás exagera Tão quente, que eu podia queimar até a atmosfera E eles sabem, brada, que um gajo rima Fui pro Brasil, eles me viram, disseram Pô, o cara é fera E eu lhes disse, o que eu faço não é normal Comparar-me a mim e os outros rappers, isso é desigual Porque aquilo que eu digo, mas ninguém diz igual Eu não sou um fenômeno, eu sou a definição de fenomenal Eles têm...